Salve, salve família! Beleza, tudo bem com vocês? Marcela Pons aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de Free Fire. Eu já te pergunto no começo do vídeo, mano, tu tem o CR7? Não tem? Que tal então tu pegar e ganhar o CR7 por 12 dias pra você poder testar ele aí, jogar com ele, jogar ranqueada, poder subir seus pontos? Então se liga no vídeozão que tá começando agora, galera, o que é que é chique? Se liga só, mano, vamos que vamos. Se liga, chegou aqui no Free Fire, mano, o bazar de prêmios com até 85% de desconto nesse evento. Nesse evento já veio aqui para o Brasil, já veio uma vez. É aquele evento, mano, que você tem uma loja e tem uma outra loja dentro da loja, onde tudo que você compra, você ganha em moedinhas. E essas moedas você pode trocar pelos principais itens, cara. Lembrando que nesse evento também, todo dia você ganha 10 moedinhas. Para isso basta você fazer login, entrar aqui no jogo, você vem aqui, ó, aqui vai ter um presentezinho, você vai clicar aqui, mano, e vai pegar a sua recarga. Eu já peguei a minha, já ganhei minhas 10 moedas. E essas 10 moedas você pode trocar depois aqui, ó. O evento dura 6 dias, a partir de hoje, dia 9. Então, dentro desse período, mano, você pode entrar aqui, ó, você vai ganhar 60 moedas. E você vai poder trocar aqui por esses itens que tem aqui, mano. Incluindo tiques de diamante, tem aqui o tênis, tem essa máscara muito doida aqui, ó, a máscara do sorriso, lenço, né, do sorriso bizarro, mano. Tem muita coisa top nesse evento. Entra aí e confere, galerinha, que já tá no jogo, beleza? E tudo que você comprar aqui, ó, você ganha a mesma quantidade em moedas para você trocar, mano. Então, suponhamos que você queira aí, ó, o pacote Sombra Roxa, 419 dimas. Você comprou ele, você ganha 419 moedas aqui, ó, beleza? E essas moedas, você corre aqui dentro, ó, e já pega mais outros itens, ó, pode pegar aqui o projeto da incubadora. Pode pegar aqui, ó, essa Katana, Katana Guerra Imperial, que tá aqui dentro, ó, 300 moedinhas, mano. Então, basicamente, é comprou um, ganhou outro, mano. Sem contar que aqui tem um desconto, né, mano. Você pode conseguir seguir tudo por menos diamante, tá ligado? Aqui é porque o meu deu 72%, você pode ser que dê mais, entendeu, tá ligado? Então, vamos mais aqui, ó. E aqui, mano, tem outro evento que chegou, que é este aqui, Desafio de Março. É aqui que tá a cereja do bolo, mano. Mas caso você queira ganhar diamantes, mano, caso você queira ganhar dinheiro, te convido você a clicar no primeiro link aí no comentário fixado, tá? Que é pra você baixar o Kawai. Kawai, mano, é o único aplicativo que realmente tá dando dinheiro de graça pra todo mundo. Basta você baixar o aplicativo aí no meu link, depois você resgata esse dinheiro com o seu chip da Vivo, preciso de um chip da Vivo, pra você ir no site Recarga Jogos, e lá você fazer a recarga através do crédito do chip da Vivo e cair diamante pra cá. Se você convidar uma pessoa para o Kawai, você ganha até 12 reais por convite, mano, tá ligado? Se você chamar aí o seu primo, a sua tia, a sua mãe, pega o celular deles, baixa lá e coloca o seu código também, mano, você vai tá ganhando até 12 reais por convite, cara. Então dá de você ganhar muita grana e com isso, mano, tem muito diamante pra você comprar o seu CR7, caso você ainda não tenha, doidão. Mas vamos aqui no Desafio de Março. Se liga só, mano, Desafio de Março tem aqui, ó, esse token, que é o token Folha de Bordô. Você vai entrar aí, você vai ver que nesse desafio aqui, é um desafio diário, ou seja, todo dia ele vai renovar até o dia 25, mano, tá? Então você tem quase aí, em torno aí de mais ou menos 16 dias, 15 dias, mais ou menos, pra você coletar essas folhinhas, tá ligado? Todo dia você vai coletar, ó, aqui eu já coletei e aqui você vai trocar. Então você vai coletar aí, 9 folhinhas por dia, 9 folhinhas vai dar 90 tokens, beleza? Esses 90 tokens você pode vir aqui nessa aba aqui, ó, e já trocar, mano. Você pode ir juntando todo dia e depois você trocar aqui, ó, pelo personagem que você tem aqui, ou até mesmo pela Pedra da Evolução, caso você queira pegar a incubadora. E aí você me pergunta, mas e o CR7, cara, não tem aí? Não tem, mano, mas tem esse evento aqui de login, onde você vai estar entrando no jogo aí durante esse período aqui, até o dia 25 também, você vai estar fazendo login. E todo dia você vai ganhar um personagem pra você testar durante 4 dias. O legal, mano, é que no segundo dia, olha quem tá aqui, mano, tá o Crono, mano, o CR7, doido, ele vai estar aqui pra você testar. Aí você fala assim, ah, mas eu vou testar ele com a habilidade principal dele e tal, ele vai estar level máximo? Não, cara, ele vai vir no level mínimo. Mas, com 4 dias de login, você vai ganhar aqui, ó, o cartão level 6, doidão. Aí você pega esse cartão, guarda ele, tá ligado? Deixa ele guardadinho aí. E quando vencer ele aqui, ó, depois vem ele aqui de novo. Com 6 dias, você vai coletar o CR7 de novo. Aí você usa o cartão, tá ligado? E parte pra ranqueada, doidão, pra pegar o seu mestre usando o CR7. Da hora, hein, mano. Então a Garena acertou muito nesse evento aqui. São 12 dias de eventos de login, onde você vai estar pegando 2 cartões level 6. Além de tickets diamante, ticket arma royale. E os personagens pra você testar durante 12 dias aí. No total, somando todos os dias, vai dar 12 dias pra você testar os personagens, beleza? E também, mano, tem mais um aqui, que é hora de escolher. Esse hora de escolher vai ser pra quem fizer login no dia 12 de março. No dia 12 de março, você vai estar ganhando um personagem masculino de graça. Assim como teve semana passada o personagem feminino de graça, agora a gente vai ter aqui o personagem masculino também. Aí você vai falar, mas tem o CR7? Mano, a Garena não é besta de mandar o CR7 de graça, né, velho? Ela já mandou ele por um diamante, a galera não pegou. Então ela não vai mandar ele de graça aqui. Mas tem outros personagens, mano, incluindo aqui, ó. Tem o Jai, tá? Que é muito top a habilidade dele. Tem o Hayato, tem o... Esse bichinho aqui, ó, o Ulfra, tá? Que é muito top também pra você jogar contra a squad, né? Tem vários personagens, incluindo aqui o homem, mano. Rafael, doidão. Esse aqui, mano, é muito louco. Você já pensou, mano, em silenciar a M249, a Rambão, ou a M60? Com esse personagem que você consegue, doidão, a habilidade dele é da hora, velho. Então esses são os eventos que tem pra hoje. Galerinha, deixa eu fechar aqui os banners. Se você curtiu isso aí, mano, lembrando, se não tem diamante, cara, baixa o aplicativo do Kawai, mano. Que você com certeza vai conseguir aí. Convida duas pessoas, mano. E você já tem a recarga pra você comprar seu passe de Elite aí, sem precisar pedir pra ninguém, beleza? Tem um vídeo meu que eu fiz ensinando aí como é que faz. Vai tá aí no card e no primeiro comentário fixado também, beleza? Então, galera, essas são as novidades pra hoje. Dia 9 de março de 2021, aqui no Mundo do Free Fire. Então, se você curtiu, já deixa aquele like nervoso. Se não for inscrito, já se inscreve e ativa a notificação. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu... Ó, e eu... Cadê meu tchauzinho? Fui! Valeu, galera!